Olá, seja bem-vindo! Estamos continuando o nosso curso de História da Aritmética. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o conteúdo. Vamos fechar então esse tópico do que é aritmética. Vejam, nós vimos que aritmética é você rearranjar quantidades para facilitar a comparação. Vamos dar um exemplo bem simples. A gente também viu aquela troca entre tribos, entre a nossa tribo primitiva, que faz riscos verticais para representar quantidades, e a tribo de pescadores. Mas vamos trazer isso mais para o próximo, mais perto, mais para os nossos vídeos de hoje? Olhem só quando nós fazemos aritmética como funciona. Quando eu tenho, por exemplo, 3 vezes 7. Tá? Uma multiplicação que as crianças precisam saber de cor. 3 vezes 7 é 21 e pronto. Agora, o que é 3 vezes 7? 3 vezes 7 é simplesmente, a gente pode representar assim, como 3 setes. Então, isso daqui é 3 vezes 7. São 3 setes. Eu tenho 7, mais 7, mais 7. Se fosse para a tribo dos pescadores, isso daqui seria 3 sedinhas. E aqui está uma perfeita representação para essa quantidade. Agora, o que nós fazemos? Nós fazemos o seguinte. Nós não contamos de 7 em 7. O nosso sistema numérico, ele é decimal. O sistema que nós usamos hoje. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar essa quantidade e vai ter que transformar ela em decimal. Então, eu vou pegar lá. Primeiro fileiro de 7. Porque a gente não conta assim. A gente conta assim. Então, a gente vai fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já foi essa primeira fileira. Só que para eu fechar 10, eu preciso de mais 3. Então, 8, 9, 10. Ótimo. Aqui eu tenho 10. É assim que a gente conta. A gente conta de 10 em 10. Vamos continuar. Eu tenho 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Já foi essa fileira. Agora, eu preciso fechar aqui. Mais 10. Então, eu vou pegar o que? 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho o que? Mais 10. E sobrou o que? Sobrou 1. Então, no nosso sistema, 3 vezes 10 é o que? É 10 mais 10 mais 1. Que é 21. Então, quando a gente estuda aritmética, a gente está, no fundo, repetindo aqueles processos de transição daquelas tribos. Nós estamos pegando um sistema que está em uma representação de base 7, caso 3 vezes 7, e a gente está modificando a quantidade, a gente está rearranjando a quantidade para o nosso sistema decimal. Então, isso daqui é estudar tabuado. Isso daqui é aritmética. Repetindo mais uma vez, aritmética é a arte de você rearranjar a quantidade para facilitar a comparação. E o que interessa para nós aqui é o sistema decimal. Ok? Então, a partir de agora, a gente vai adentrar mais especificamente nos sistemas numéricos existentes para ver e compreender o esforço humano por trás do desenvolvimento do sistema de números que nós usamos hoje. E também vamos entender por que ele prevaleceu. Por que nós não usamos o sistema numérico das redinhas dos pescadores, ou dos traços verticais, ou dos romanos, ou dos chineses, ou dos egípcios? Não. Nós usamos o sistema indo-arábico. Por quê? Ele possui alguma vantagem sobre os demais? Quando a gente compreender ele à luz de todos os sistemas, esses motivos vão ficar claros. E a gente vai poder ensinar melhor a matemática para os nossos alunos. Então é isso. Até a próxima aula.